E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, eu vou fazer aqui, mano, um vídeo que faz um tempo já que eu não faço no canal, que é fazendo Uber com o meu Audi R8. Isso mesmo, rapaziada, Uber com o meu Audi R8. Esse caranga aqui, tá ligado? O motorzão aqui, ó, V10, né, mano? Que tem um barulho, assim, incrível. Tipo, a hora que cê chega, véi, e liga isso aqui, acelera, tá ligado? Ah, mas o negócio é doido, hein? Tipo assim, bagulho em pé, mano, ó. Acabei de dar uma volta quando o motor tá quente, então, ó, segura esse cortecinho aqui, ó. Entendeu? Tipo, mano, qual seria a sua reação se você pedisse um Uber e o Uber chegasse desse jeito? É, parecendo um titanzeiro, tá ligado? Só que de R8. Mano, eu ia ficar em choque. Ah, e aí, rapaziada, ó, cantor aqui, primeira corrida. Olha o tatuário ali, mano. O tatuário aí, com brinquedosão. Tá de parada aí, mano, o cara pediu certo. Bom, sei que o negócio é o seguinte, rapaziada, tamo começando aqui nosso Uber de R8. Já aceitei aquela corridinha aqui, né, não? Naquele pique, naquele piquezão, tá ligado? E agora que bora, vamos ver qual que vai ser aí a reação do pessoal aí, né, mano? Agora que vê que o Uber, nada mais nada menos é que um Audi R8, moleque. Tá um dia de chuva, tá um dia sinistro. É, um dia diferente pra fazer isso, né? Nossa, essa é o que é no meio, mano. Tiago. Ah, já desfitei já, tem uma pizzaria ali, mano. Deixa eu ver. É, aquele rumo ali mesmo, moleque. Ó, rapaziada, acho que eu já vi ele ali, mano. Meu Deus do céu, tá mal o trânsito aqui, tá difícil atravessar essa rotatória, viu? Meu Deus do céu. Aí, aí, consegui. Ó, consegui, gente, mano. Deixa eu parar aqui, né? Tá muito errado. Tem que subir aqui? Tem que subir, tem que subir, né? Tem que subir, mano. Tem que subir. Cara do maluco. Opa, saiu o Thiago! Viu? Por favor, você é que pediu Uber? Cara, eu pedi, mas era um Versa Branco lá, cara, aqui no aplicativo. Você é o Thiago, né? Isso. Então, rapaz, é que sou eu mesmo, Uber. Tem certeza. É que deu um pepino lá no carro, velho. Nossa, esses carros hoje em dia estão uma bomba. Está difícil, viu? Estragou, velho. E aí, pra não perder o dia de trânsito, eu vim com esse aqui. Se tiver algum problema pra você, eu cancelo. Mas, e a corrida do valor desse carro aí? Não dá, não. É a mesma coisa, mesma coisa. É o mesmo valor? É a mesma coisa, não muda nada aqui. É, muda no meu bolso. Bebe um pouquinho mais, mas pode ficar tranquilo. Beleza, cara. Beleza, então, meu. Vai tudo. Pode ser? Eu sei mesmo. Com certeza, né, meu, do aplicativo. É, é assim, é assim. Beleza. Ó, tá aberto aí, já, ó. Dá vontade aí, ó. Vou aceitar aqui já, né? Vou aceitar aqui. Caramba, cara, mas trabalhar com um carro desse aqui na Vídea Chuca, bicho? Deixa eu te falar aqui. Você está indo ali na Arthur Thomas, é o que ali? É o cartório, cara. Ah, já até sei onde que é. Vou aceitar aqui. Já até sei onde que é. Comenta aí. Acho que é perto de uma oficina esse cartório. Como que é o nome dele mesmo? Não sei, cara, mas é diferente de uma oficina, né? É, é um tabelionato lá. É, nossa, eu lembro pra vocês fiquem que eu bati esse carro uma vez. Você é louco. E eu bati fazendo Uber, não acredito? Não, não, não. Bati fazendo Uber, velho. O passageiro estava com pressa e eu acelerei demais, cara. E aí acabou dando ruim, sabe? Você está com pressa? Não, pode ir na banha aí. Certeza? Não, sério. Não, não é com pressa mesmo, não? Não, porque, nossa, aconteceu por causa disso, sabe? Nossa, meu. Tá? Para isso. Pode ir devagar, hein, cara? É, é. Não, mas fica na paz. Fica na paz, porque eu vou tranquilo, viu? Beleza. Tranquilo, porque o carro, ele bem que está assustado. Vai por causa do barulhão dele, né, velho? Aí, tipo, acaba dando uma apavorada, né, rapaziada? Desse jeito aí, a corrida vai ficar cara, hein, velho? Não, é complicado. Vai não? O aplicativo não sabe quantos que gasta, né? Se o aplicativo soubesse que faz 2.5 por litro, daí dava ruim, velho. Caramba, cara, isso aqui é uma máquina, né? É, dava ruim, viu? Aí, vixi maria. Que máquina, cara. É. Mas você não tem dó de pôr na chuva, não? Ah, velho, porque o carro foi feito para andar, né? É. O carro foi feito para andar, não tem que ter... E, assim, eu gosto de trabalhar, sabe? Não é trabalho, não gosto de ficar parado, não. Então, não dá nada, não. Aham. O importante é que... Aumenta até a nota, né, geralmente, né? Com certeza, vou dar uma nota boa, hein? Caramba, cara. Aumenta a nota, com aquele negócio, hein? Caramba, velho. Tá de máquina, hein? Aham? Parabéns pela máquina, hein, cara? Boa, legal, legal, obrigado, velho. Caramba, hein, meu? Só com dinheiro de Uber, velho. Você é louco, velho. São umas corridinhas aqui dinâmicas, sabe? Caramba. Gente, chuva, corridinha dinâmica, fomega, né, velho? Aí tem que comer e perder, sabe, hein? O problema é que chove, moia, né? É, vai na boia aí, tio. Ah, mas tá tranquilo aqui, velho. Eu tenho medo aí de correr, sabia? É, então, igual te falei, o que eu batia foi fazer no Uber, velho. O passageiro tava com pressa. Não, não. Hoje eu... E aí eu peguei 250 km por hora, e aí... E ele mandou eu correr mais, chegar mais rápido. Mas comigo pode ir. Quando eu vi, pum, chegamos rápido demais, mesmo. Mas chegou tão rápido que não deu tempo de parar. Caramba, cara. Hã? Não, comigo pode ir de boa, hein? Não, mas eu tô indo suave. Tô indo suave aqui, ó, lá pra você. Até deu um frio na barriga, tá? Vai tá na paz aqui. Tamo indo bem sossegadão aqui, sabe? Tô vendo, cara. É, tipo, eu tenho um Chevette, sabe? Chevetão. Tem um Chevette. Chevetão, tá bom. Pena que ele tá meio esquisito, senão eu ia vir fazer Uber com ele. Tá, aí de Chevetinha, assim, vai legal. O Chevette, ele faz drift. Você gosta de acelerar mesmo, né? Não, é que tem coisa da sua cabeça, né? É. É coisa da cabeça total, velho. Eu já não sei dentro de onde eu tô mais. É coisa da cabeça isso aí, tipo, tá indo suave. Beleza. Hã? Não, pode deixar, cara. Eu vou avaliar lá. Você vai ver, nota alta lá. É, tem que achar logo, amor. Tem que achar logo, hein, por quê? Vou te falar. Eu tô percebendo uma coisa, velho. Ah. Você não é do youtuber, não, né? O que que é isso? É de comer, isso aí? Cara, é aquele pessoal que faz canal no YouTube, vídeo. É um canal de dente? Não. Não, graças a Deus, a vida inteira eu passei fio dental certinho, sabe? Sério. Descoveu o dente aí, não precisei fazer canal, não. Isso aqui é o... Você não é do youtuber, não, né? Não. Não é, não. Não sei do que é isso aí, não. Rapaz, eu não sei não, tá muito parecido. Mas por quê, velho? Muito parecido. Ô, louco, bicho. Porque assim, o Uber, é difícil ter uma máquina dessa, cara, um carro desse. Não, louco, mas eu faturo 5 mil por semana no Uber, rapaz. Você deve trabalhar muito, mano. Pode. É, você deve trabalhar muito, meu. Tem nesse tempo aqui, ó. Sabe por quê? A aceleração aqui, né? Faz 50 mil horas no dia. E eu nem peguei o... Ainda bem que eu passei o cartão, cara. Eu não ia aguentar pagar isso aqui, não. É, mas o preço não muda. Não, verdade. O que muda é só o batimento cardíaco e tal, assim, sabe? Eu tô na dúvida ainda, cara. Eu tô na dúvida. Mas do quê? Você é aquele cara do YouTube, cara. Ah, não sou não. Não sou não, velho. Deve aparecer então, hein? Olha, eu sigo ele, cara. Eu sigo ele. É que agora você tá correndo aí, eu tô nervoso, cara. Tá esquecendo o nome, gente. Não deve ser o que você tá pensando, não, velho. É, deve ser. Com certeza, é, cara. Com certeza. Ó, meu negócio é chegar bem no cartório ali. Acho que se fosse YouTuber, ele não ia estar fazendo, não. Não, não. Uber aqui, eu tava em casa, coçando o saco. Ah, jamais, hein. Diz que o YouTube faz nada. Não, os cara faz, cara. Ô, louco. É assim, né? Não. Fala aí, é. Não. Não, é assim, cara. Lá, não é Uber, cara. Eu nunca peguei um Uber desse. Não, mas tudo na vida é a primeira vez, né? Igual o Chifre. Não, você é louco, cara. É, Chifre. Tudo na vida é a primeira vez. Chifre não, cara. Aê, quem sabe da próxima você não pegar uma Porsche, Uber aí, ó. Ah, é difícil, hein. Hoje em dia, né? O cartório é onde é aqui, ó. Ah, é lindo, falei aí, ó. Tá chegando aí no cartório, hein. Demais aí, ó. Mas é assim, cara. Que corrida foi essa, hein, meu? Então. Rapaz, do céu, né? Aí você tem que deixar uma nota boa pra mim. É um sim. Pode deixar, pode deixar aqui. Um sim. Se possível, uma gorjetinha também, sabe? Vou avaliar bem, cara. Uma gorjetinha aí sempre bem-vinda. Eu tenho certeza, velho. Esse é o favor do YouTube lá. Não sou, velho. É assim, velho. É assim. Cadê o cartório? O cartório aqui. É aqui, irmão. Aqui mesmo. Vou deixar aqui. Ó. Agora eu não sei nem o que eu vou fazer, velho. Ó, louco, velho. Resolveu os negócios aí, né? Vou lá, então. Fechou, velho? Obrigado. Deixa o like lá, hein. É Mike 021. Ó, louco, hein, velho. Valeu, seu louco na cabeça. Ah, então você sabia quem que era? Ó, lógico. Pescando aí, ó. Seguidor, bicho. Ó, louco. Falou, irmão. Valeu. Quer bater uma foto, pode bater. Vamos, velho. Vamos. Aproveita, aproveita, hein. Só hoje, nas Casas das Bahias. Deu pau até no celular. Ah, vou aí, louco. Não precisa fremer, não, velho. Fica calmo. Fica calmo, mano. Fica aí, velho. Eu sigo o homem, faz tempo, velho. Pô, louco, ó. Pode tirar a máscara aqui? Pode, pode. Aí, velho. Valeu, brother. Valeu, tamo junto, hein. Tamo junto, hein. Falou. Aí, rapaziada, o cara, eu sabia que era eu. Eu tava perguntando, perguntando, mas sabia quem que era eu. Ele falou seus loucos na cabeça, mano. Vou finalizar aqui. Tô esquecido de finalizar, mano. Tá no cartãozinho, hein. Tá? Tá bom. Nossa, Lark. O que vocês acham, rapaziada, desse passageiro aí? Eu achei ele gente fina, mano. Achei o cara gente fina, hein. Eu já fiz uns Uber de R8 aí, de pegar uns caras meio chato, que parece que tava de mal cabida, né. Na minha opinião, ele foi muito gente boa, mano. Foi muito gente boa. E aí, e aí, e aí, e aí? Será que eu não te chamo, mano? Faz o seguinte, mano. Tô indo bem no moralzinho aqui. No moralzinho aqui, tá ligado? Pra ver se mais alguma corrida aparece, galera. Né? Se mais alguma corrida aparece aí. Opa, ó, topou, topou. Topou. Vai aparecer uma corrida aqui ali, né. Tá aqui próximo. Ó. E vamos, tá? Já vou acelerar, porque aqui chega rápido, hein. Se o aplicativo tava marcando, que chega em 4 minutos, 3, é que nem chega em 1. O problema é que tem uns semáforos no meio do caminho, né. Petras no caminho, sempre vai ter, né, mano. Tem mais semáforos, mano. Na frente de um Audi N8. Aqui vamos. Aqui vamos, aqui vamos. Já virando aqui já, hein. A gente perdeu, hein, mano. A gente perdeu, hein, gente. Eu quero ver, hein. Será que é jovem, será que é mais velha? É. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. É ali, rapaziada, não quero uma maravilhinha aqui, não sei se é, mas não, vou filmar aqui para vocês, para vocês verem Oi, você é Aline? Viu? Vem aqui um pouquinho, fazendo favor Oi? Você pediu Uber? A Aline está aqui, eu vi que eu estava procurando aqui Nossa, mas é um Versa branco? Então, é o que aconteceu, hoje aconteceu o seguinte, esse Versa meu, ele estragou, sabe? E eu resolvi vir com esse carro aqui, sabe? Porque eu não gosto de ficar parado em casa, sem fazer nada, então se não tiver nenhum problema para você, mas se tiver também eu cancelo aqui Ah, pode ser Pode ser? Muita alguma coisa do valor, não sei Não muda nada Ah, então pronto Está trancado, eu vou abrir aqui, aí, bom, deixa eu aceitar aqui então, está no cartão seu É, está no cartão Você está indo ali para uma Itá, um negócio de informática ali? Isso Ah, deixa eu aceitar aqui então, desculpa que eu estou sem máscara, porque eu perdi a minha, não sei onde foi parar Ah, desmascara é complicado, né? É, é complicado, não aguento mais máscara Nossa senhora Ô moço, mas... Você está indo lá fazer umas compras? Aham Ah, legal Vou arrumar uns negócios lá, resolver umas coisas Oh moço, ela vai te dar zero estrela você correndo desse jeito Não, é que eu ia te falar, meu, que... Obrigadeira, tá? Tipo, você me dá uma nota boa, sabe? Você parece ser gente boa e tal, a nota boa você vai me dar, né? Vou dar, mas... Não foi por mal aqui não, essa acelerada aqui, pô, não fica brava não Tipo, assim, foi reforçando o hábito, sabe, aquele carro, esse carro é meio estranho para dirigir Sim, nossa, esse tipo... Você acelera do nada e... Meu novo, sabe? Você prefere que eu vou mais rápido? Não, Deus me enriquece Não, não precisa ir mais rápido não É? Eu acho engraçado, né? Quando eu estou atrasada, eu não venho um Uber desse E hoje você está atrasada? Não, então, hoje eu não estou, mas quando eu estou atrasada, eu não venho Ah, se você falasse que estava atrasada, eu ia mais rápido, sabe? Não, Deus me enriquece Mas, ó, deixa uma nota boa lá, viu? E você é daqui de Londrina mesmo? Sim Ah, legal Sou de Londrina E você sempre pega Uber assim? Ah, eu pego Para fazer tudo, na verdade É bom, né? Para o dia a dia, né? Só em conta se for ver, né? Hoje em dia você compra um carro, você... Gasolina muito cara Gasta com gasolina, troca de óleo, pneu... Não, eu tenho carro, mas não dá Se estraga, oficina... Muito gasolina, dá muito caro E PVA também, né? Aham Aí paga o seguro, tem que ter seguro, senão vem alguém, acontece alguma coisa e... Sabe? É verdade E aqui eu não consegui fazer seguro, eu devia ter feito, eu não consegui Você é louco E aí eu estava um dia fazendo Uber com esse carro... Você é louco E o passageiro estava com muita pressa E aí bateu, sabe? Não acredito É, então por isso que eu perguntei se você estava com pressa E compensa? Porque se você estivesse com pressa... Eu ia correr, sabe? Pru, pu, pu... Porque pelo passageiro aqui a gente tem que dar o sangue, né? Mas tem que dar o sangue, né? Deixa eu parar aqui, né? Poxa, hoje em dia está chovendo pra caramba, né? Isso é ruim, né? Isso é muito ruim Verdade E você tem namorado? Você é solteiro? Desculpa Não, eu sou solteira Solteira, ah, legal E você? Eu sou solteiro também Ah Solteiro aí, estamos indo, trabalhando Em busca de... Quem sabe um dia conhecer o amor da minha vida, né? De minha família, meus filhos Cachorrinho ali dentro de casa Você estuda? Faz o quê? Ah, eu estudo, faço pedagogia É? Ah, que legal Vai ser uma professora do futuro? Sim Hoje é dia do professor E você acha que se dá bem assim e tal? Pra ensinar as pessoas assim? Ah, sim, né? Ah, é? Tem que dar conta Porque, nossa, ensinar Tem que ter uma paciência assim, né? Sabe? Tem É, tem que... Acho que cada profissão assim é... A pessoa tem que gostar, né? Do que tá fazendo ali pra... É verdade E lidar com pessoa também, né? Legal Eu fiz computação, sabe? Daí... Aí eu trabalho com informática, né? E nas horas vagas eu sou Uber Porque Uber dá dinheiro, né? Sabe? Dá dinheiro Mas você trabalha com esse carro aqui? Trabalho com o Verso, né? Esse aqui é só quando o Verso estraga Só que vale a pena, né? Porque o Uber tem que ver que eu ganho 10 mil por semana, sabe? Então... Serio forte É, então começa Virar o Uber É, trancar a faculdade É, tem que rodar Tem que trabalhar bastante É Tem, né? Tem que ficar... E tu sai bastante? Ah, eu saio mais ou menos É? Estudo, né? Mas eu saio Faculdade aí, né? Sempre tem rolê, né? Sim Inclusive tem... Um amigo meu que organiza rolê Se você quiser ir no final de semana Sério? Aham Isso é um convite? Sim Nossa, eu quase não saio assim, sabe? Tipo, você procura alguma coisa a fazer Acabando encontrando É? Vai ser legal essa festa? Vai Agora que liberou, né? Então, eu vi alguma coisa assim, né? Tipo, agora os eventos na cidade estão liberados Então Até quantas pessoas, será que pode? Agora é bastante, não é? Bastante Não sei até quantas pessoas, sim, exatamente Mas é bastante, né? Eles só podiam tirar esse negócio de usar máscara, né? É, não aguento mais, não Mas é interessante, viu? Estou querendo ir numa festa faz tempo Estou querendo ir numa festa faz tempo, sabe? Tá, mas vamos, bora Mas sim É... Coloca aqui Me passa aqui o seu número Passa Coloca o seu número aí Eu te chamo no Whats Né? E... Tem o Whats? Tenho Tem, tem Tem, só me chamar lá Aí Você me passa Antes que vai ser certinho Quem sabe eu não apareço por lá Mas Troca uma ideia lá Pronto, só me Vai dar bom o rolê Ah, vai ser legal, hein? Sim E toca o que lá? Toca de tudo? Tudo Funk, sertanejo, eletrônico Funk, eletrônico, sertanejo Legal, eu gosto bastante de funk, eletrônico Meus estilos de música favoritos, sabe? Aham, meu também E você vai estar com suas amigas lá? Sim Vou com todas, né? Ah, então é um convite bom, viu? É Final de semana tá aí já E amanhã? No caso, sábado? Sábado Tem hoje também É? Tem todo dia Tem sexta, sábado, domingo Todo dia Mas o que você vai amanhã? Hoje você vai também? Não, amanhã Hoje eu tenho aula É? Ah, tá certo Pode faltar na faculdade Por quantos meses estão, né? Agora você depois Queria, né? Mas não posso faltar mais? Depois que acaba a aula também Não tem problema, né? Mas tem que tomar Bastante atenção aí na faculdade, né? Aham Pra garantir aí o futuro, né? Eu vou te mandar um WhatsApp, então Mais tarde E aí você me mostra, então, lá Como que vai ser Me manda as informações Te encontro por lá Mando Aí sim, hein? Estamos chegando aqui já, né? É logo ali? É Hum Acho que eu tenho que dar uma volta Por aqui Algum cantinho aqui Deixa eu ver aqui o mapa É, o mapa tá mandando eu virar pra lá Olha ali Antes da seta Esse tempo de chuva A gente tem que tomar bastante cuidado Nossa, é verdade Porque o pessoal fica meio perdido, assim Dirigindo, sabe? Não sei o que acontece dia de chuva Dia de chuva é Perfeito Dia de chuva é um negócio meio doido, assim, sabe? Aqui, né? Isso Um subidinho ali Cruel, hein? Vai logo ali já Não sei o que tá no cartão aqui Tá no cartão Eu vou até encerrar aqui, então, ó Deixa uma nota boa lá pra mim, viu? Vou deixar Uma nota boa, né? Pra mim Vou parar aqui Que dá pra parar, tá? Deixa que dar, hein? Deixa que dar, hein? Opa Que medo Dá pra subir aqui na calçada aqui Certo? Certinho Ó, obrigado, viu? Obrigada, moço Bom trabalho Até mais Tchau, tchau Me manda um ato lá pra gente Vou mandar sim, viu? Obrigado pelo convite Tchau Tchau, tchau É, rapaziada Passageiro aí Gentil, hein? E ainda fez um convite Interessante pra gente Ai, meu Deus do céu Vã do céu Você vai matar do coração, vã? Bom, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos continuar na busca Ou a gente para por aqui Mano, eu tô achando que assim Eu acho que eu vou parar por aqui, velho Porque tá uma chuta, velho E não tô me sentindo muito à vontade, tá ligado? Andando com a i8 Nessa chuva, mano Não tá legal Então Vou fazer o seguinte Vou tocar pra casa E Vou mandar um ato pra ela aí depois, hein? Mandar um ato depois pra ela Vamos ver O que ela vai ser Deixa eu fechar tudo aqui É isso, moleque Ha, ha Irru Bom Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí desse vídeo Seu comentário é muito importante Vou estar de olho aí no comentário De todo mundo Deixa o likeão Se vocês quiserem mais vídeos Igual esse Capriche o dedão no like aí, beleza? E bom, rapaziada Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau